Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de química falando sobre nomenclatura de alcanos. Esses são alcanos com cadeias normais, ou seja, aqueles alcanos que não tem ramificações dentro das suas cadeias, tá bom? Olha só, pra gente dar o nome de uma estrutura orgânica, a gente vai ter que seguir uma certa ordem. Primeiro a gente tem que observar quem é o prefixo, depois a gente tem que observar quem é o infixo e por fim o sufixo, tá bom? O prefixo é o número de átomos de carbono que a gente tem dentro da estrutura. Então, por exemplo, se você tem um átomo de carbono, você vai escrever met, se você tem dois, você escreve et, se você tem três, prop e assim por diante. Agora, o infixo, ele está relacionado não ao número de átomos de carbono, mas sim ao tipo de ligação química que existem entre os átomos de carbono. Por exemplo, os átomos de carbono, entre eles, eles podem fazer ligações que a gente chama de ligações do tipo simples. As ligações simples são representadas por um tracinho só, tá? Existem as ligações duplas que são representadas por dois tracinhos e existem as ligações triplas que são representadas por três tracinhos, tá bom? Então, isso é um infixo. A gente pode ter só ligações simples, uma dupla, duas duplas, três duplas, uma tripla, duas triplas, três triplas e assim por diante, tá bom? Agora, se você tiver uma, duas, três, quatro, dez ligações simples, só simples, entre átomos de carbono vai ser sempre AN, tá? O nome do nosso infixo. E o sufixo é o tipo de função orgânica que a gente tem aí. No caso, a gente está trabalhando com hidrocarbonetos, tá bom? Então, a função orgânica vai ser a terminação do nome, que vai ser a letra O, tá bom? Olha só. Primeira coisa, quantos átomos de carbono a gente tem na primeira estrutura? Temos um, dois, três, quatro, cinco átomos de carbono. Então, a gente vai escrever PENT, tá? Porque temos cinco átomos de carbono. A gente escreve aqui o prefixo PENT. Agora, para juntar com esse prefixo aí, a gente vai colocar o nosso infixo. O infixo que a gente tem vai ser o AN. Por que AN? Porque só temos ligações simples entre os átomos de carbono. Temos aqui uma ligação simples, ó. Uma ligação simples, outra ligação simples e outra ligação simples. Todas essas são ligações simples entre os átomos de carbono. Então, a gente vai utilizar o infixo AN após o prefixo, tá? Então, ficou assim, ó. PENTAN. E a terminação é hidrocarboneto, que é a função orgânica que a gente tem aqui. O hidrocarboneto são estruturas que só apresentam átomos de carbono e átomos de hidrogênio, tá? Dentro da sua molécula. Agora, a gente vai dar uma observada na segunda estrutura. Essa segunda estrutura, uma estrutura em linhas, confunde muita gente. Ó, pessoal. Onde a gente tem as pontas, a gente fala que a gente tem um átomo de carbono, tá? Essas bolinhas em azul são os átomos de carbono. E sempre que você fizer uma viradinha dentro de uma estrutura em linha, tem um átomo de carbono também. Então, aqui, ó. Fez uma viradinha, aí sobe. Aí faz uma viradinha aqui, outro carbono. Outro carbono aqui, outro aqui e outro aqui. Nunca vai ter um carbono no meio de uma retinha dessa, tá? De uma ligação química dessa. Então, quantos carbonos a gente tem? É facinho, é só contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete átomos de carbono. Se a gente tem sete átomos de carbono, a gente vai escrever apt para o prefixo, tá? Então, colocamos aqui apt. Só temos ligações simples. As ligações simples, ó, são esses traços que temos aqui, ó, entre os átomos de carbono, tá bom? Se fosse ligação dupla, teria um risquinho assim, ó. Tá? Você veria dois risquinhos, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que isso aqui é uma outra estrutura, tá? Uma ligação dupla estaria assim, ó, tá? Então, não tem ligação dupla aí, não tem ligação tripla aí também, tá? Você não vê três risquinhos assim. Você só tá vendo um. Ou seja, só temos ligações simples, então, o nosso infixo vai ser o infixo ã, tá bom? Então, heptano e a terminação é hidrocarboneto, terminação é O, tá bom? Heptano. Professor, como você sabe que aí só tem carbono e hidrogênio? Os carbonos, eles ficam implícitos aqui, ó, em cada viradinha e nas pontas, né? E pra completar as quatro ligações dos carbonos, vocês têm que colocar hidrogênios, que também ficam implícitos dentro dessas estruturas, tá bom? Se você tivesse qualquer outro tipo de átomo, além do carbono e hidrogênio, ele ia aparecer na estrutura. Como assim ia aparecer? Muito simples, ó. Eu acho que eu já até mostrei um exemplo aqui de um álcool, né? A estrutura ficaria assim, ó, OH. Mostraria o oxigênio aqui pra gente, tá? Sei lá, se fosse qualquer outra estrutura também, ah, tem um nitrogênio aqui, tá? NH2, vamos colocar assim. Aqui, ó, eles iam aparecer. Mas não, só os carbonos e os hidrogênios que ficam implícitos, tá bom? Nessa estrutura em linha. O resto, outras funções orgânicas, vocês vão perceber, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima videoaula, fazendo aí mais alguns nomes para estruturas de compostos orgânicos. Você gosta das aulas do Estuda Mais? E quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envia um WhatsApp para um número que está na descrição desse vídeo. E aí E aí E aí E aí